Rapaziada, inferninha por vocês aqui, vamos passar aquela dica selvagem Ó, todo mundo pelo MF Vou pegar a C4 aqui, vou tentar abrir meio aqui na mira, mano, pra ver se eu consigo Dar uma tocação sincera Nada meio, pode ter barana, cuidado Ó, morreu o Tovaro, então não tem como ruxar Porque não tem como comer a própria Molotov Ó, o cara morreu no NIP Beleza, pegamos Sabemos que tem Xuxa Fizeram várias bombas no... Copo, vou ignorar esse cara e vou pra B Porque o moleque se abriu lá Ó, o Max dominou o 3D, vamos chegar só, mano Fiz um frango, que a gente pode ser aqui Eu matei, p***, como assim? Vou tentar pra você, Marcos Marcos tá ali, rapaziada, por que era chegar gravado em mim, que é dois palitos Fica fechado aí Boa, bem tamo Fica fechado o que, mano? Aqui é donk e pique, p*** Olha lá, rapaziada, uma hizinha a meio, tá ligado? Ó, a Molotov vai impedir os caras de avançar Então, vamos dominar a banana aqui, que o time tá dominando a banana Vou chegar somando, hein, quando eu estou na porta Bora, abre duro e dá, rapaziada Alegia daqui, ó, que deve ter cara aqui em qualquer lugar Beleza, não tem ninguém O meu time já dominou tudo, vamos voltar pra olhar a costa Você pode ter cara a costa, rapaziada Ah, que isso Ah, que isso Que isso Vamos ver Olha o do que pique Olha o do que pique Olha o do que pique Funciona muito Tô abusando da técnica, rapaziada Tô abusando Do que pique no meio Porra, não faz a guerra não, mano Você pulou na terra, né? É, mas... Bom, rapaziada, é que o time dominou tudo lá Vou smocar o CT pra galera aqui, ó E vou chegar somando Ó, abre duro, não viu ninguém Abre duro e volta Abre duro e volta Tá pensando toda hora Abre duro e volta Eu meti todo o donk, rapaziada Esse trick é muito bom Vai e volta, é com calma Vai Aí depois volta Ó, vamos abrir o CT aqui Vou pegar o CT avançado Banguei Ele é muito bom Ele é muito bom Esse moleque Sério mesmo Que isso? Que p*** é essa, cara? Ele não... Mano, ele não tá nem abrindo o pixel Mano, ele tá marcando o ângulo aqui Nem um poste Todo errado Tá cheatado já Já tomando Uau, hack, perfil, report Complementação toda errada Ó, rapaziada Vamos smocar esses chuchos aqui Fica ligeiro, hein Ó, fizeram duas Beleza Ignora Vamos tentar pegar a MF aqui Guys, a gente tenta uma coisa Aí se os cara anula Vai lá e Paca pra outra Caruto, consegue pegar 50, hein? Peguei vazio O cara ia abrir meio ali, rapaziada A Mota me salvou Mano, ele não morre, cara Ele é imorrível Tá, tropa Vamos ver se... Achei que a banana é muito grande Então vamos plantar aqui Tentar dominar o 3D Não, não dá pra usar aqui não Boa Ó, tropa Já matou o cara Ó, matou a banana Vamos acelerar? Acho que tá aí, mano Também Que isso? Já escutei Vou ficar aqui Vim, eu vim Eu jogo Vamos ver se o cara vai avançar meio Se ele avançar na Spooning, tá ligado? Fazer um HI nele aqui Ver se dá aquele dano legal Todo round aqui tá caindo no pé, mano Ó, rapaziada Como isso é smokear o meio? Ignora tudo Smokear o meio é tapete Fica ligado que pode ser cara aqui, hein Tô chegando Smoke a CP Que isso, gente? Olha o moleque perturbado Ignora ele, rapaziada E vem agora pra um lugar mais safe Pra poder não garantir aquela morte, né? Já rotacionei tudo Pra poder prever Porque os caras vão achar que eu tô lá no campo ainda Entendeu? Ah, não Ele não vai atacar a chão, não Tá Pronto, fica ligeiro com os caras pra ele abrir, olha Tomou cachucha Fica ligeiro, ó Rapaziada, os moleque tão desesperadaço Você vê que quando eu faço um contato Eles vão lá e já Instantâneo Beleza Beleza, o cara tá fazendo padrão smoke o tapete todo santo round, tropa Ó, tem barana avançada O cara bugou o MF avançado também Chego pra cacete Beleza Tropa, vamos lá, hein Bola tripla Tem que ficar muito esperto, porque pode tecar em qualquer lugar, tropa Olha lá, o time já dominou Vamos olhar costas Don't pick Beleza Don't pick Beleza Don't pick Bora abrir, Hans, vai Don't pick Don't pick Don't pick Esse bagulho funciona demais, mano A Xzinha a meia aqui, né, pra impedir o cara de avançar Don't pick Nada, boa Matou o bot Mano, o cara vem correndo Beleza Beleza Vai só esperar esse smoke passar aqui, rapaziada Esperou o smoke passar, não é o trabalho, tá ligado? Mano, vamos fazer um barulhinho no meio aqui Fica ligeiro, tropa Porque pode ter ruchado em MF O cara adora ruchar Olha lá, olha Vamos smocar esse Xuxa E já cravar aqui no campo Meu Deus, mano Beleza Pegar uma menor Fica ligeiro que pode ter campo Pode ter em qualquer lugar, entendeu? Vamos lá na bela trabalhar de novo Acho que essa B aqui vai dar bom Boa, boa Só vai Que isso, que p*** é essa? Ó, ninguém Ah, ele smogou? Que delícia Fazer uma pop aqui de graça Só pra poder baitar Ó, o cara smogou o tapê Mano, eu tô tomando pre-fire Vamos lá, rapaziada Vamos devagarzinho aqui Vou tentar parar de cavar lá mesmo Beleza Pegamos É isso, só vai Eu quero ver se é o Cheatado que me deu pre-fire Vou ficar nesse elfinho aqui Esse elfinho é muito bom, rapaziada Para filme O que é esseuetco dessa? Ah, eles estão conectando aí, né? Você bab, ab Breco Você pegava um, aquele o Grato Não tá, ele não abre 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 Não há Tá, isso não? Deixa minha arma Sabia Nada aqui, tropa Vamos lá, hein Ó, ó, ó A abdura, don't que pique Ixi, smokou já Ó, o cara tomou um porradão Vamos chegar somando a banana? Não, mano Mano, como que do nada um cara pedia da bala, véi Ó, só espera aqui, ó Atacaram tudo Moleque, muito bom Os caras ligam, filho Beleza Os caras pegou a banana Vamos chegar a acelerar lá, rapaziada Ó Atacou Só come, só come Boa Me ajuda Eu não fui porque eu tava morotovado Ai, cê não passa não Dá pra cá, dá pra... Passa aí, passa aí Passa aí, parou Passa aí Plant Bomb has been planted Esse cara deve já estar apetit, mano Esse cara deve já estar apetit, mano Ele atirando pra trás, cara Ele atirando pra trás, cara Matou Incendiary Oc Tem, taru Matos, cê morreu os dois banana Para, Max, sai rasgando Aqui não Morreu a banana Morreu a banana Pode rodar, pode rodar Morreu os dois Beleza, tropa Chegamos tomando, tá ligado? Porque Nosso time rushou a banana, rapaziada E morreu os dois E daí, o que que pega? Se morreu, os caras vão acelerar Entendeu? Então, na hora que eu percebi Que o moleque morreu primeiro E o segundo ia morrer na tocação Lá pelo minimapa Já era Cheguei tomando, tá ligado? Cara, o moleque tá matando 27, velho Não tem lógica não, mano Vai matar 40, filho Vamos rushar esse negócio todo aqui, tropa? O que que acontece? É, ele tá agitadaço, mano Isso é louco Ele não tá de wall, tá? Ele tá de trigger, eu acho Porque ele, mano Ele morreu aqui num pastel agora Vamo lá, rapaziada Vamo fazer o tatu Toca pra nós MF lá, debaixo da ponte Parou Tem um ponte Tem um ponte Tá meado, esse foi o da ponte Pega Poxa, o cara tá na cozinha parado Abre, abre, abre Tem um cara aberto Vou ficar beitando tudo, rapaziada Deixa quieto Deixa pra ela agora Ai Tá aberto Vamos chegar a sua mano Trapa, como o Max tá trocando tiro Pode ter cara infiltrando pelo Nip Entendeu? Então vamo olhar tudo Vamo dar o back devagar aqui Meio Droga uma bomba meio É, meio Beleza Ah, posso tomar no bomb Poxa aí, bomb Poxa aí, bomb Tá no bomb Tá no bomb Ajuda o menor Esse menor tá de trigger, Hans Ele não tá de wall nem nada Ele tá de trigger Ah, ele tá só de mira Poxa, vai essa árvore Que vai que tem alguém aqui, né Aí tira o caia dali Trapa Vamos ficar aqui suave Punindo o erro, rapaziada Deixa o moleque rushando Ele tá citado mesmo Ele parece uma planta jogando E outra coisa A forma que ele atira Não é de cara bom, não Mas olha pra nós aqui, o Kampa O bode Clarence tá esquisito, hein Nossa, ele é quem chegou miradão, mano Eu tô falando Eu tô falando Ele tá com Nada, eu vou ficar nessa posição aqui a vida toda, velho Vou sair daqui não Ele entrou cravadinho em mim agora Alto no meio Ó, eu vi o cara Ó, eu vi o cara Ele parou de atirar no meio da tocação Ele parou de atirar no meio da tocação Realmente Era pra ele só acompanhar e te atirar Ele parou de atirar no meio da tocação Agora ele abriu o meio Tem um touro vindo ali, Max Vaza Eu vi, eu vi Eu só vi o reflexo Vou pagar pra você aí, Max Você banguei, vira Perfeita Cadê, Max? Deixa eu chegar, deixa eu chegar Abdurão, Abdurão Ih, matou o Cheater Tá no meio de mim Tá aqui Boa, Marcos O Marcos ligou também Pegar sua mão O bode, cara Ele sabe onde eu tô Todos os sounds, mano Onde eu fico Cara, você tá ligado que o moleque lá tava cheatado, né, rapaziada? Sim, sim, sim Olha o perfil dele aí pra você ver, mano Onde eu fico, chico Que isso? Ele é chita pra perder Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Take up You ready? Sh**, raise up I'm ready for confetti I'm party until it's gone How long we get it right?